A todo mundo eu dopsio Perguntando por meu bem Tendo um coração vazio Vivo assim a darpsio Sabia, vem cá também A todo mundo eu dopsio Perguntando por meu bem Tendo um coração vazio Vivo assim a darpsio Sabia, vem cá também Tu que anda pelo mundo Tu que tanto já voou Tu que canta os passarinhos Alivia a minha dor Tem pena deu Sabia Diz por favor Sabia Sabia Tu que tanto anda no mundo Sabia Onde anda meu amor Sabia 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 Tu que tanto já voou Tu que canta os passarinhos Alivia minha dor Tem pena Deus Sabia Diz por favor Sabia Tu que tanto anda no mundo Sabia Onde anda meu amor Sabia 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 Legenda Adriana Zanotto